E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje galera, vou furar aqui um corte na corrida da pedra, né? Já marquei ali em cima, onde eu vou dar o corte e vou mostrar os outros cortes que a pedra tem, né? Que a pedra tem a corrida, o segundo e o tricante. Vou virar a câmera agora, vou dar uma explicaçãozinha aqui, básica aqui, né? Pra alguém que não sabe, a gente sempre trabalha mais pela corrida da pedra. Esse corte que eu vou furar aqui agora. Então vamos lá. Vou posicionar o celular aqui, ver se ele fica aqui. Pra eu mostrar furando o corte aí, vamos ver se ela vai descer, né? Vou botar aí umas 4, 5 caixas, que ela não é muito boa de corte. Vou botar umas 4, 5 caixas aqui, pra ver se ela faz boa, tá certo? Esse corte aqui é o corte da corrida. Esse outro assim, é o segundo dela, né? E de alevante aqui, ela é o trincante, né? A corrida corta melhor, o segundo corta parecido com a corrida e o trincante corta mais ruim do que os outros, né? Por isso que tem corrida, segundo e trincante de alevante. Então vamos lá galera, vamos ver eu furando esse corte aí. Então vamos lá. Dá início aqui o corte da pedra, né? Corrida. Vou furar primeiro uma caixa. Quando eu furar as outras eu mostro pra vocês, tá certo? Porque senão o vídeo fica grande demais, né? Vamos lá. Vê se tá certo aqui. 1, 2, 1, 2. Dá aqui meio. Vou furar aqui umas 4 ou 5 caixas. Meio furadazinha. E é isso aí. Agora pensa numa pedra durinha. Ela é igual a sina. Você pode ver que faz tam, 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 tam. Parece que a gente tá cortando é grito. Essas pedras duras tem... Tem umas vantagens, hein? Que... O material sai bonito. Essas pedras duras. E elas são boas de traço também. Mas nem ruim não essa pedra. Ela é boa toda. Só o mel. Pé da mel. Colocando aqui devagarzinho. O ponteiro tá meio apontado. Eu bater com força pode ser que... Que ele quebre, né? Passarinho cantando. Foi só tá eu aqui. O menino ali não. Divinharia, mas já foram. Só ficou eu mesmo. Aqui a pôquer. O tracado também. Com medo de empatar de volta, né? Tô fazendo esse vídeo pela parte da manhã. Isso aí. Tô terminando já de abocar, galera. E assim. Vou fechar aqui. Vou recravar. Parecendo o Cinto de Belém. Pã, pã, pã. Olha aí. Cora, pã, pã. Furar bem, furar. Não? Trouxe pra um canto ou pra outro. Tô com medo dela puxar pra cá, assim. E rasgar, né? Eu vou ver se eu furo um pouco. A caixa é desviada um pouco pra cá. Quer dizer, se ela descer pra cá, ainda tá bom. Agora ruim é pra cá. Porque ela rasgar pra cá aí. Aí dá problema. Né? Não pode. Não pode. Bem, tá furada. Agora. Vou afinar e vou botar o pichote. É, é, é. Essa é dura, mas devagarzinho fura, né? Ó. Muito bem Esse guerreiro aqui Pronto Vou furar aqui devagarzinho essas outras caixas Quando O pipoca está me atrapalhando Rumei até lenha para eu cozinhar Deixa eu jogar ali Aí quando Eu finalizar aqui o corte Eu mostro apertando para vocês Tá beleza Então é isso aí galera Bora que bora Chegou a hora da verdade galera Vamos ver se ela vai Ela vai cortar certo ou não né Vamos ver se eu Vou ter que Apertar daqui de cima Aqui a crução é melhor né Bota as coisas desse lado aqui Então vamos lá A crução é um pouco ruim Mas vai Aqui não vai não Dali fica ruim Então vou apertar daqui mesmo Por aí cinco Você já fica que corta Mas marcou É Tá toda marcada Agora eu vou apertar para valer Agora é Para bater nesse pipoca aqui Tá ruim Quebrou Ó rapaz Aguentou não Aguentou não Danado Vai cortar Vai cortar O último de lá não atrapalhou direito Ó já vem aqui Será que vai rasgar Não estou acreditando Não estou acreditando galera Que ela quer rasgar Já viu Não rasgue não Não rasgue não Me ajude Dá um aperto nesse outro aqui Para ver se A célula tocou Parou de filmar um pouco Agora vai Quanto mais demora Mas eu fico ansioso Fico com medo dela rasgar Erro Não sei se está aí Dá para ver Está cortando Só não cortou ainda Porque o pichote quebrou Olha Olha o rádio Está estralando Corta certo Após Olha Tem uma puxada feia Não era desse jeito Que eu queria Mas acontece Olha aí Quer fazer o que É assim mesmo A pele não cortou Do jeito que eu queria Mas Faz parte Dá para ver aí Deixa eu mostrar Tirar o celular Para mostrar Como foi que ela cortou Faz parte também Olha aí galera Como é que ela cortou Praticamente rasgou Mas não tem problema A gente dá um jeito É como diz a história Nem tudo sai como a gente planeja Planeja que ela ia cortar de um jeito Mas é assim mesmo Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário E se não for inscrito no canal Se inscreva Beleza Valeu Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tamo junto